Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Java aqui do canal do Código. Nessa aula aqui falaremos sobre Casting. Então eu vou criar aqui no nosso projeto, no nosso arquivo da aula 13, e criar uma função principalmente. Eu vou mostrar uma necessidade para vocês que provavelmente vocês vão enfrentar em algum momento. Então, por exemplo, eu quero dividir e fazer uma divisão, o que é uma variável double x, beleza? E aí eu quero fazer uma divisão que é 5 dividido por 10. Veja que não dá problema, então aqui a gente tem dois números e um operador de divisão, que é o barra, beleza? E eu vou imprimir ele na tela, então eu quero saber o valor da variável y, o valor de x, ou melhor, a variável x é x, beleza? Bom, se rodássemos aqui, o que nós esperaríamos é 5 dividido por 10, seria 0,5, beleza? Por quê? Isso aqui é um double, então eu vou rodar. Opa, apareceu 0. Nossa, que estranho, né? Por que será, gente? É o seguinte, pessoal. Bom, apesar de x ser uma variável do tipo double, esses caras aqui, o 5 e o 10, eles são do tipo inteiro. E nesse caso aqui, o que acontece? Como 5 é inteiro e 10 é inteiro, 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Só que, como ambos são inteiros, a gente só pega a parte inteira, que é 0. Beleza? Então, esse 0 vai ser atribuído em x, que é uma variável double decimal. Então, para contornar isso aqui, pessoal, e a gente poder fazer nosso programa funcionar corretamente, a gente usa um artifício que existe em linguagem de programação chamada caching. Caching é você forçar que uma variável de um tipo, ele seja de outro tipo. Você meio que dá uma garantia para o programa que aquela variável, ele vai se comportar como um outro tipo. Então, por exemplo, eu quero que o 5, ele seja ou tenha um comportamento de um double. Como fazer isso? Então, eu basicamente posso colocar entre parênteses do lado da variável ou do número ou da constante que eu quero, e aí eu coloco o tipo. E esse procedimento aqui se chama cache. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Antes de mais nada, antes da divisão, eu estou transformando essa variável em double, meio que alterando o comportamento dela. E aí, quando essa divisão for realizada, essa variável vai ter um comportamento de double. Então, vai ficar 5 dividido por 10, e double vai ficar 0.5. Esse 0.5 vai ser armazenado a variável x, e aí sim eu posso imprimir ela corretamente. Olha lá, vejam que agora mudou, depois de eu ter colocado o caching. Então, isso daí, pessoal, vocês podem fazer em vários momentos. Então, de inteiro para double, como foi feito, de double para int, quer dizer, eu posso, por exemplo, ignorar a parte decimal, se eu quiser. Basicamente, eu posso converter em int. Então, por exemplo, vamos fazer o contrário. Eu vou criar, então, uma variável int, y, e o y vai receber quem? Que é o 99.9, transformado inteiro. Beleza? Então, eu vou colocar até mais decimais aqui, para vocês verificarem que esses decimais vão ser ignorados. Como eu estou transformando esse número aqui em inteiro, eu só vou pegar a parte inteira. Então, o valor de y, vou colocar aqui embaixo, é y. Se eu rodar, verifiquem que só ficou 99. Então, lembrem que aqui o x era 0.5. Então, eu posso fazer isso com uma variável também. Então, x, ó. O y só vai pegar a parte inteira da variável x. Então, se eu rodar aqui, o y é o valor de 0. Beleza? Qual é o caso que eu não posso usar casting? Em muitos casos de orientação objeto, porque nesse caso aí, tem algumas peculiaridades, que aí vai ser falado mais para frente, nas aulas de orientação objeto. E, aqui no começo, a gente não consegue fazer casting com texto. Por exemplo, tem um, por exemplo, tem aqui um número, e eu quero transformar em texto. O casting não funciona. Beleza? Casting é ideal quando a gente tem variáveis primitivas. Por exemplo, o double, o int, o sharp, o float, o boolean. Nesses casos, funciona. E aí, para tipos mais complexos, tem outros artifícios que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha gostado da aula. se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aqui no comentário. E compartilhe com seus amigos esse vídeo aqui. Valeu? Um abraço.